coisa que as culturas originárias sabiam a terra como mãe do índio na cultura brasileira as culturas hispânicas da Pachamama então nós perdemos isso então nós temos que voltar desse exílio da terra e nos encontrar na terra não ter vergonha de nossas raízes terrenais que nós somos terra e que temos tempo é a minha interpretação que nós temos tempo de salvar essa casa das ameaças que ela tem eu acho que esses cientistas todos têm as suas razões mas eu creio que eles se movem ainda nessa análise dentro da física clássica de Newton, de Galileu Galilei e da compreensão darwiniana da evolução é linear a evolução vai linearmente subindo a partir da física quântica da nova cosmologia devemos trabalhar com aquilo que Heisenberg introduziu com o princípio da indeterminação o princípio da traduz-se em insegurança mas em alemão é diferente indeterminação que a evolução não é linear ela dá saltos ela acumula energia e de repente cria uma nova ordem ela vive de rupturas rupturas criativas vive de um caos que é o caos originário que é lá no começo do Big Bang mas o caos nunca é caótico o caos é generativo ele gera formas de vida tem estruturas dissipativas como o famoso cientista que morreu há pouco Ilia Prigordini diz são estruturas que dissipam a entropia transformam o lixo em material vivo nós todos vivemos do lixo do sol o sol emite seus raios joga fora que ele não precisa e 90% do que existe nesse planeta vem do sol do lixo do sol que é retrabalhado aqui na forma da fotossíntese dos elementos físico-químicos que compõem a escala de Mendeley F e entra na composição de todos os corpos e o nosso dos corpos celestes todos então o universo vem trabalhando e a Terra também vem trabalhando para criar essa esplêndida essa majestade essa grandeza da complexidade da biodiversidade e que hoje está nas nossas mãos está nas nossas mãos depende de nós passarmos isso aos nossos filhos aos nossos netos ou então encerarmos esse teatro numa grande tragédia e possivelmente virão outros seres depois de nós que levarão avante esse ensaio você me dá um pouco de tempo ainda deixa eu falar claro termino então por exemplo esse Teodoro Monod ele coloca a questão se o ser humano vier desaparecer o que não é impossível quem se candidata no conjunto dos seres a ser o nosso sucessor então a gente tem que fazer uma reflexão prévia que o princípio da inteligibilidade da amorização da consciência estava antes no universo para depois estar em nós então ele está no conjunto do universo primeiro porque está lá que emerge em nós se a gente lê os novos físicos quânticos como Brian Swinman Mandaranzuari e outros cujos textos estão em português quando falam do espírito nós fizemos a história do corpo Darwin e todos fizemos a pesquisa como é que se emergiu o ser humano a configuração corporal humana e deixamos o espírito de lado temos grandes físicos Niels Bohr Einstein diziam não espírito isso é coisa das religiões então não sabemos o que fazer vida não é uma coisa inclusive para o nosso método científico para estudar um ser vivo temos que matá-lo e levá-lo a nossos laboratórios então que ciência é essa que para estudar o objeto tem que destruir mas é o modelo então que o espírito é tão ancestral quanto a matéria e o corpo que naquelas fracções bilionésimas de segundos depois do Big Bang quando os primeiros top quarks começaram a ser relacionares depois os prótons e os neutrinos e neutros e os átomos quando se criou essa primeira interação já se criaram as primeiras unidades primeiras redes de energia e troca de informações então matéria como vocês sabem não existe depois de Einstein toda matéria é energia em distintos níveis de densidade então quando se cria aquele campo de energia aquela unidade mínima aí começa a surgir aquilo que nós chamamos de espírito que é a capacidade de criar unidades configurações totalidades que vão crescendo ao longo da evolução até emergir de forma consciente nos seres humanos então o espírito ele compõe o processo da evolução ele é parte desse processo não vem de fora não é que a divindade de fora injeta aqui o espírito ele é produzido ele é a auto-organização da própria matéria que chegando ao nível de complexidade ela irrompe como vida então a vida é um capítulo da história do universo e a vida humana é um subcapítulo do capítulo da vida então isso está no universo e se nós desaparecemos ele vai emergir quem sabe em outros se a gente aceitar a teoria cosmológica das cordas haveria cerca de onze universos paralelos e os buracos de minhoca é o que ele chama o nome científico dele buracos de minhoca seriam aqueles pontos em que um universo se comunica com o outro quem sabe até os buracos negros não seriam passagens de um universo ao outro mas são as teorias da ciência que vocês podem ler muito bem nesse livro fantástico que eu aconselho de Stephen Hawking o universo como uma casca de nós porque de uma forma didática para a gente que tem a cultura média do secundário ele explica as teorias mais avançadas da ciência com box assim com linguagem simples e muitos desenhos ontem ainda me impressionou um desenho dele que coloca uma minhoca e em cima um computador e diz que o cérebro da minhoca tem cem mil vezes mais complexidade que o nosso computador mais complexo nossa ciência é uma ciência muito menor certo primeiro que trabalha com coisas grandes quando a natureza trabalha com a nanotecnologia tecnologia do ínfimo do pequeníssimo então diga-se uma minhoca mais inteligente que um computador devemos rir da nossa arrogância científico-técnica de dominarmos o mundo das forças da natureza dominamos nada que um que um é um Obrigado.